na frente né uma pergunta aqui do Fábio projeto e Teresinha Maria Miranda Espírito e o que você não deu bota a grama rosto e me beijou não foi na boca né sim foi na boca porque que foi o Samu Marem só do lado esquerdo do rosto é para ser sincero ao vivo nos canais 24 e 524 da Clarumete e na loja Polishop mais próxima de você amarelo ele é bem solar para organizar inclusive né as a companhia se você quiser rever esta ou e existe mais né hoje você trabalha com linhas e quem conduz a bota o inafiançável e quem vai decidir o que é inafiançável que não é é um prato super fresquinho com a cara do verão bom Itatiaia tá bom temo pequenos truques Muitas vezes, com um pequeno sinal, nos punhamos a... ...que ele apresentou o congresso, tem um prazo de oito anos para que essas pessoas consigam finalmente... ...tarde, pancadas fortes de chuva, a gente está precisando de chuva aqui em Curitiba e no Paraná, a gente passa por um rodízio de água... ...tá? Aí pronto, aí ele ficou muito caro e... ...ele correu. Courtney, tinha um urso ali. Vai, 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 entra! Enquanto Stan corre um risco que pode compensar. Certo. Oh, e... ... 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 Permitiria que existisse vida em mar e usamos pra lavar nossos carros. H2O, H2O, H2O. Eu brinco. Bom demais. Muito bem, mas alguém vai participar da janeca. Nossa, por isso. O quê? Ah, desculpe. É o seu nome, Brett? É Brett. Muitas joias especiais. Aqui, pode ser? Dá pra ver? Ah, essa aqui? A estrutura? É. Como ficou logo no início da pandemia? Zé Marcelo. Tchau. 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 Doutor Maurício, bom dia. Eu queria que o senhor falasse pra gente sobre o infarto. Acho que o jeito de confortar a criança... O brasileiro... Derramai sobre esta água a graça saudável... O escritor Pai Vanetta até faz um apontamento sobre isso. A sociedade estava lutando antes da Covid, e a Covid só terá exacerbado os problemas e desafios. Qual o mercado as necessidades... É... ... E... A... E para quem quer começar a produzir